Agora quem está desejada está aqui, viu? Mas também o macho do Bebo vai ver ela linda, o Anjo de Célias, né? Olha, Wagner, olha, só não pode ver nada, que a senhora ficou pena, não dá, a senhora descolou, foi nada, caramba, não foi nada, foi nada. Ela estava de costa, mas feita mulher boa da boca, quando ela virou, mas foi-se embora, ela chama do boy, veio o cara de máster, ficou uma beleza. Agora quem divide os boys está aqui, né? Você e a Jana. Mulher, para de ser eu, Chico. Quem divide os boys... Não tem frescura não, quase retina. Não tem frescura não, não tem não, é roxena, é roxena, é roxena. É exalçase. Esse mamê não é macho de amiga, macho de... Não, ele é meu cumpade. Ele é meu cumpade, eu estava só com o cumpade. Todo mundo, todo mundo. Essa história é uma de cumpade, não tem cumpade, não tem cumpade. 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 Mas ontem a gaga não arrumou. Descolou não, não apareceu um corajoso não, não apareceu um São Jorge não, viu? Para ela, foi triste na festa. Apareceu um aqui agora. E a peluca foi da... 29 dias... 3 meses a sua mãe disse. Nada disso, meu Deus. Converse aqui, fiquem conversando, como você está fazendo. Uma coisa eu vou confessar, viu Desbocuda. Banho aqui nunca ninguém viu. E aqui está com problema na encarnação, viu? Está? Está Desbocuda? Está aqui, olha... Está aqui, olha... É aí, Fernando. Vai lá, dá uns beijos e pronto. Está tudo o centro. É, é... Corre aqui, cara de lua. Que tem gente que lua É um remédio Amizade é isso Amizade é isso Enquanto o cara de lua Tá dormindo Mas o cara que furou seu olho Eu sei o olho que ele quer furar Vai acertar Não mulher Conversando só porque você não tem amizade com o cara Sobre a vida Fazer um amigo secreto Fazer um amigo secreto Eu tô a ponto de fazer O que eu fiz com o Babau Vamos inventar esse amigo secreto do Nino Louco Viu O cara é casado Daqui a pouco você quer tomar conta da pousada do rapaz E o pior é que elas ficam aqui mesmo Passam meses aqui Lembrando Mas eles não sabem que o Fábio é casado E vocês sabem Não tá nem fazendo isso mesmo Como é vagabundo Fábio meu irmão Muito obrigado Obrigado de verdade mesmo Fábio Você tem que ficar com o olho ligado Nessa galera Essa galera não alisa Vocês perguntando muito onde é que a gente tava aqui A gente tá aqui Na pousada Vila Pajussara Aqui do nosso parceiro e amigo Fábio Que sempre recebe a turma muito bem aqui Trouxe até a minha piveta aqui Pra passar esse final de semana comigo E eu vou deixar aqui o Instagram deles aqui Pra vocês verem conferir Vem pra Maceió Vem pra cá Vem pra Vila Pajussara Não é isso, Raí? Vila Vem Nosso final de semana foi incrível, né? Não sei não, mulher Essas coisas não são não Tudo Tchau Tchau Tchau